Meu pagode bate certo! Então vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré, vem pro jacaré Acorda, Pedrinho, que hoje tem putaria Vem, eu tô chamando, eu chamei as novinhas Acorda, Pedrinho, que hoje tem putaria Vem, eu tô chamando Acorda, Pedrinho, que a novinha vai jogar Acorda, Pedrinho, que a novinha vai te ensinar O Pedrinho vai te empurrar Se vocês não sabem, Pedrinho é a chibata Pra quem não sabe, é Pedrinho Acorda, Pedrinho, que hoje tem sacanagem Vem, eu tô chamando Acorda, Pedrinho, que hoje tem putaria Vem Ela acordou, Pedrinho, agora vai trabalhar O Pedrinho vai te empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Eita! Quem mandou se apaixonar pelo abrigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo abrigo DJ Tu empinou, ele tem, fica de 4 Ele empinou, ele tem, fica de 4 Ele tem, fica de 4 Ele tem, fica de 4 Bora, vai! Ele tem, ele tem, ele tem Pau 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 Vem para e para com quem me vem Quem me vem Quem me vem Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, Japa? Pode, amor Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro 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 Vai! Vai! Posso te fazer uma pergunta, beðe Posso te fazê uma pergunta, vida Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro, você quer que eu jogue, você quer que eu jogue, você quer que eu jogue Fala pra mim, fala pra mim Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai, vai Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai Pode soltar lá tudo, pode soltar lá tudo, pode soltar lá tudo Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, vida? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, vida? Pode, amor Você quer que eu jogue fora ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro Jogo dentro Bate palma pra Japinha aí, minha gente Gostosa Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, vida? Pode, amor Você quer que eu jogue fora? Nesse frio ou dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Aí, aí Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Eu jogo lá dentro Eu jogo dentro Eu jogo dentro Ei, joga no dedo, ei, joga no dedo Ei, joga no dedo, eu joga no dedo É agora Jopi, é agora Beper, vai Vou me jogar no dedo 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 Netbala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo Cheirosa, te amo Ah, ama porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Porque comigo só fode no pelo Ah, ama porra nenhuma Só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Porque comigo só fode no pelo Fode no pelo, fode no pelo Fode, fode no pelo Pode no pelo, pode no pelo, pode no pelo Olha o sorriso, vamos lá O magnata te ama, te eroso, te ama O magnata te ama, te eroso, te ama O magnata te ama, te eroso, te ama O magnata te ama, te eroso, te eroso, te ama É uma porra nenhuma, só quer escorquir meu dinheiro Que a dona vai engravidar comigo agora, só fode no pelo Só quer escorquir meu dinheiro Que a dona vai engravidar porque comigo só fode no pelo Fode que fode no pelo, ela fode comigo no pelo Fode, que fode, que fode, que fode, que fode Fode, que fode no pelo, fode, fode no pelo Pode, pode que vem do meu Pode, pode que vem do meu Pode, pode que vem do meu Chana viola Vai começar a brincadeira Vem molhando o crescimento Quero ver tu vai fazendo Lá dentro vai dar Começa a Vambora Ha-ha-ha-oh Ha-ha-ha-ha-ha Honuto Ha-ha-ha-ha 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 Dei Sinfrau Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, Mete Mete seu cachorro Mete seu cachorro change Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Na tua salva mente, fica logo soltinha Eu adoro, eu adoro quando tem bebê Tá com lança na mente, fica logo soltinha Vai tá malvadão, tu bota tudão Vai tá malvadão, tu bota tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete, mete, mete o casão Mete, mete o casão Mete, mete o casão Mete, mete o casão Ó, 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 ó Quê que a energia é essa aí, Gapinha? Uh, uh, uh Ó, 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 ó Dê, mete, mete o casão Gente, mete o casão Eu adoro quando tem uma putada em piscina O lança na mente fica logo soltinha O pai tá malvadão, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o lobo Eu adoro quando ela mete o lobo Mete seu cachorro, mete mete seu cachorro Mete seu... Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mexe seu casou Apertado e quente Quem vai comer água nesse São João, bota a mão pra cima aí Quem vai comer água nesse São João, bota a mão pra cima Geral Viola, Viola Nessas João, nessa João, nessa João a loja ficou maluca Nessas João, nessa João, nessa João a loja ficou maluca É só cachaça ping-puta Tá ligado, tá ligado, eu falo É só cachaça ping-puta Cachaça ping-puta Chega na viola, chega na viola Nega Lu Nessa João, nessa João, nessa João A loja ficou maluca Nessa João, nessa João, bebê Nessa João, a loja ficou maluca É só cachaça ping-puta Cachaça ping-puta Cachaça ping-puta A jaza pingue puta, a jaza pingue puta, a jaza pingue puta, a jaza pingue puta A jaza pingue puta, a jaza pingue puta Vá no swing, vambora Ei, São João, São Totoro de Jesus, Cachoeira, Curitiba, Castro Alves Ei, São João, manda a beira Ei, São João, a loja ficou maluca Se São João, a loja ficou É só cachaça pingue puta, cachaça pingue puta Cachaça pingue, cachaça pingue puta Digues, cachaça pingue puta Tá ligado, pra ligar até o palco, é só cachaça pingue Se for novinha eu me amarro, naquele pique eu passo mal Novinha eu me amarro, naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce De feira de Santana, naquele pique eu passo mal Se for de feira de Santana, naquele pique eu passo mal Naquele pique eu passo mal Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Naquele pico eu passo mal Mas se for gostosa Naquele pico eu passo mal Se for a gordinha Naquele pico eu passo mal Se for a japinha Naquele pico eu passo mal Naquele pico eu passo mal Naquele pico eu passo mal Só me desce 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 Se for de feira de Santana, naquele pico eu passo mal Se for de feira de Santana, naquele pico eu passo mal Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce Vai vir, vai vir, esculacha vir, vai vai Sobe e desce Apertado e quente Gosto quando ela mistura putaria e piscina Taco lança lá na mente, ela fica toda soltinha Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lança na mente, fica logo soltinha O pai tá malvadão Com tudo tudão O pai tá malvadão Com fogo mesmo O pai tá malvadão Tudo tudão Quando Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro Mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete, mete o coração Vendo sua cachorro Mete, mete seu cachorro Vendo seu cachorro Gosto quando ela mistura putaria e piscina Taco lança na mente e fica logo soltinha O pai tá malvadão, bota tudão Tá com fogo nessa porra, fogo nessa porra Eu adoro quando ela mete um rumbo Eu adoro quando ela mete um rumbo Pede seu cachorro, mete pede seu cachorro 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 Cumpititititititit! Cumpititititititit! Os bitbook net, os bitbook net, os bitbook. É pra meter aonde, bebê, vá lá lá, vá lá lá. Pente seu cachorro, beite. Pente seu cachorro, beite. Pente seu cachorro, beite. Pente seu cachorro, beite. Chora violência. Eu adoro quando... Ahn, ahn, ahn! Tá ligado, Magnata, é o palco. É o palco? Gosto quando ela mistura putare e piscina Tá com lança na mente e fica logo soitinha Gosto quando ela mistura putare e piscina Tá com lança na mente e fica logo soitinha O pai tá malvadão, eu vou botar tudão O pai tá malvadão, eu vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Pete seu cachorro, pete seu cachorro Essa é nova, hein? Pete seu cachorro, pete seu cachorro Agora assim, Roberto Puti, puti, meti, meti Pes me, te puti, meti Puti, puti, meti Puti, puti, puti Pete seu cachorro, pete seu cachorro Gosto quando ela mistura putara e piscina Tá com lança na mente e fica logo sentindo Vai tá malvadão, eu vou botar tudão Taca fogo nessa porra Mete o louco, adoro quando ela mete o louco Adoro quando ela vai Mete o caçom, mete, mete o caçom 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 Os bootiebook met, os bootiebook met Os bootiebook met, os bootiebook met Adoro quando ela mete o louco Adora 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 quando ela mete o louco Meu pagode bate certo Adora quando ela mete o louco 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 Adora quando ela mete o louco